Queridos irmãos, queridos ouvintes, muito boa noite para todos vocês. Os relógios marcam agora meia-noite, já desta quinta-feira. Hoje dia 28, 28 de março de 2024. E nós estamos mais uma vez diante de uma grande oportunidade. Oportunidade essa de clamar a Deus e buscar o Senhor. Isaías 55, verso 6 diz, Buscai o Senhor enquanto se pode achar e invocai-o enquanto está perto. Quando nós buscamos ao Senhor, nós estamos saciando a sede da nossa alma. Aquela mulher samaritana, quando foi ao poço, ela buscava água, mas ela tinha uma sede dentro dela que não tinha sido saciada com tantos relacionamentos que aquela senhora teve. Mas o Senhor disse, se a senhora beber da água que eu tenho, tu nunca mais terás sede. E essa água vai jorrar dentro de você uma fonte que jorra para a vida eterna. Aquela mulher estava no quinto marido, e o que ela estava não era dela. Isso mostra como ela tinha sede de ser feliz. Mas Jesus, a fonte de águas vivas, encontrou com aquela senhora. Ainda hoje, existe água do trono de Deus para alimentar a sua alma. Se prepare, vamos falar com o nosso Senhor. Senhor, glorioso Deus, maravilhoso, soberano, eterno Pai. Pai querido, Pai da glória, Pai tremendo, Pai de poder, Pai de misericórdia. Senhor Jesus, neste momento eu peço a Ti perdão pelos meus pecados. Eu peço a Ti perdão das minhas falhas, perdão das minhas dívidas, perdão dos meus pensamentos, das minhas atitudes, perdão, Senhor, de tudo o que falamos, que pensamos e que praticamos. Perdoa, Senhor, as nossas obras, os nossos pensamentos, perdoa, Senhor, tudo o que nós temos falado, tudo o que nós temos pensado ou praticado. Senhor, ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, ouve a nossa súplica. Senhor, somente o Senhor conhece o desejo da nossa alma. Somente o Senhor conhece o desejo das nossas vidas. Os homens conhecem o coração, simplesmente no que diz respeito a alguns sentimentos. Mas o Senhor conhece o coração por completo. O Senhor sabe, Pai, não apenas aquilo que os homens dizem saber, mas o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor esquadrilha o nosso coração. Alguém pode pensar que conhece o coração de alguém, mas quem conhece é só o Senhor. E eu sei, Pai, que diante de Ti nada está encoberto. Eu sei que diante de Ti nada está perdido, meu Pai. É por isso que nós te pedimos, perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas fraquezas, perdoe as nossas iniquidades, perdoe as nossas transgressões, ó Pai. Olha para nós, meu Pai, com o Teu poder. Olha para nós, meu Pai, com a Tua graça. Olha para nós, meu Pai, com a Sua misericórdia. Senhor, som das nossas vidas. Nós dependemos do Teu poder, meu Pai. Nós dependemos da Sua graça. Nós dependemos da Sua ajuda. Nós dependemos, meu Pai, da Sua misericórdia. Nós dependemos, meu Pai, do Seu favor. Que neste momento, Pai, o Senhor visite filhos e filhas. Senhor, às vezes é tão difícil ver um filho desempregado, ver um filho, Senhor, completamente fora dos projetos, dos propósitos. Um filho drogado, um filho bêbado, um filho rebelde, que se tornou até um criminoso. Algumas mães, ó Pai, perderam o contato com os filhos, porque por si, eles foram embora. Por si, esse filho decidiu sair de casa, abandonar os pais, abandonar a família, perder foco, perder ânimo, perder tudo. Decidiram, Senhor, perder, meu Deus, a credibilidade com a família. E saíram de casa, meu Pai, mas o Senhor pode hoje libertar este filho e esta filha. O Senhor pode os tirar do cativeiro. O Senhor pode os tirar, Senhor, desse charco de lodo. Esse filho que está com a mente virada, Senhor. E isso nada mais é do que a vontade do diabo para destruir este jovem. Nada mais é do que a vontade de Satanás para destruir essa moça e para destruir este rapaz. Senhor, esse filho que foi morar com um amigo, essa filha que foi morar com uma amiga, mas buscando, Senhor, uma liberdade que somente em Cristo ela é possível. Senhor, desfaça hoje todo o projeto do diabo. Desfaça hoje esse laço de morte que tem, Senhor, o Satanás, o objetivo de destruir esta moça. Satanás tem o objetivo de destruir este rapaz. Senhor, muda essa história. O Senhor é provedor de uma nova história. O Senhor é provedor de um novo projeto. Senhor, restaura esse filho, restaura essa filha, restaura, Senhor, essa família que está orando agora. Porque às vezes, meu Pai, esse filho, meu Pai, é um afastado dos seus caminhos, está desviado dos caminhos do Senhor. Senhor, muda essa história. Abra as portas do emprego, abra as portas da prosperidade, liberta este jovem desse espírito de tranca-rua que tem trancado todas as portas para ele. Liberta este jovem desse espírito de malandragem que faz com que ele se incline para o Senhor o crime, que faz com que ele se incline para as drogas, para as más companhias. Meu Deus, liberta essa filha que é levada por um sentimento e um desejo de prostituição. Arranca, Senhor, esses desejos profanos. Arranca, meu Pai, este desejo maligno, este anseio que faz essa mulher ter desejo, Senhor, do pecado, que faz essa pessoa ter desejo do crime. Senhor, faz uma grande obra. Existem coisas, Pai, que não dá para citarmos o nome aqui em oração. Mas o Senhor sabe que essa mãe está envergonhada com isso que essa filha se tornou. Essa mãe está envergonhada com a atitude que esse filho veio mostrando ser um outro filho, uma outra filha. Senhor, até mesmo envergonhando a família com as decisões, com as atitudes. Senhor, entra com a provisão. quantos pais envergonhados por aquilo que os filhos se tornaram. Senhor, quantos pais envergonhados pelos filhos que se dizem, meu Pai, ter mudado suas opiniões, a sua educação e a maneira de pensar. E este Pai, Senhor, se envergonha porque não foi esta a educação que ele serviu ao seu filho e à sua filha. Mas eu creio, Pai, que o Senhor é o Deus, o impossível. O Senhor pode mexer na estrutura deste jovem para não perder a alma dele. O Senhor pode mexer na estrutura desta moça para que ela não vá ao inferno porque como barro nas mãos do oleiro, assim somos nós em tuas mãos. Liberta esse filho das más companhias. Liberta essa filha, Senhor das drogas. Liberta, Senhor, do álcool. Liberta dos namoros profanos da imoralidade. Senhor, essa mãe que vê o filho cercado de amigos. Mas, na verdade, Senhor, só Deus pode realizar a sua obra. Senhor, tem misericórdia, tem de compaixão neste momento, Pai. Ajude esta pessoa, ajude esta família, ajude estilar, meu Pai, repreendendo estes demônios, repreendendo toda a força da maldade, trazendo a liberdade, trazendo a transformação, trazendo a libertação, trazendo a mudança, meu Pai, sobre estas vidas, pois o Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de promessas, o Senhor é Deus de coisas maravilhosas. Meu Deus, venha curar nesta hora, venha libertar neste momento, venha transformar, Senhor, pelo Teu Espírito. Faça, meu Pai, uma obra grande. Faça uma obra, meu Pai, na vida desse filho, que ele fique maravilhado. Senhor, que esta mulher se sinta maravilhada. Que todos, meu Pai, possam, Senhor, ficar felizes, ó Pai, pelo que o Senhor vai fazer. Foi o Senhor que restituiu ao Gadareno? Sim, meu Pai. Foi o Senhor que restituiu a ele a sua identidade, a sua liberdade, a sua transformação. Meu Deus, essa pessoa que está orando conosco, Pai, essa pessoa precisa ser liberto e transformado, essa pessoa precisa ser salvo, mas também quer que a família seja salva e transformada. e somente pela Tua misericórdia, meu Pai, somente pela salvação do Senhor, somente pela libertação do Senhor, somente, Pai, pela cura, somente pelo milagre. Tem misericórdia, Senhor. Tende compaixão desta casa, tende compaixão, Senhor, desta família. Desfaça, meu Pai, todo o espírito da morte, todo o espírito de acidente, todo o espírito das trevas que quer destruir esta família, que quer destruir esta casa, que quer destruir este homem, que quer destruir esta mulher. Senhor, só o Senhor pode libertar este filho e esta filha. Só o Senhor pode libertar, Senhor, esta mulher e este homem. Só o Senhor pode salvar. Salva, Senhor, este que está perdido. Senhor, esta irmã não tem filhos, mas ora pelo marido. Senhor, que traz preocupação a ela como um filho. Essa pessoa, Pai, que não tem Senhor esposo, mas ora pelos filhos. Senhor, são muitas pessoas que agora intercedem por alguém que precisa da libertação. E a Tua palavra diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A Tua palavra diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Tua palavra diz, chegai-vos a Deus e Deus se chegará até a vós. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor vai conosco aonde quer que nós formos. Eu tenho certeza, Pai, que o Senhor não nos deixará e nem nos desamparará. faça uma obra linda de libertação. Que esse filho seja transformado em outro filho. Que esse filho seja um filho completamente liberto. Seja um filho completamente transformado. Seja um filho completamente restaurado. Que essa filha, Senhor, venha ser uma bênção para esta família. Essa irmã que luta com o parente que usa drogas, que bebe, que fuma, que se prostitui, que está desviado. Pai, essa irmã veja esse parente se consertar na presença de Deus. Essa irmã veja esse parente se libertar na presença de Deus. Veja esse parente ser curado, transformado, regenerado na presença de Deus. Remove, Senhor, as pedras. Remove, Senhor, os cativeiros. remove os impedimentos de todas as barreiras. Pai, que essa família seja surpreendida pelo Senhor. Que essa família possa receber uma ligação que aquele parente internado já está completamente regenerado. Não pelo esforço humano, mas pela bondade e graça do Senhor. Meu Deus, está nas Tuas mãos a nossa vida. está nas Tuas mãos o nosso lar, a nossa casa. Está nas Tuas mãos, ó Pai, a nossa família. Entra com a libertação completa e geral, libertando o corpo, alma e espírito, liberando mentes, liberando corações traumatizados, libertando o Senhor da pornografia, da luxúria, da lascivia, libertando o Senhor este filho, esta filha, da rebeldia que predomina sobre a maioria daqueles, Senhor, que tem a mesma idade. Senhor, não é fácil, mas também não é impossível. Não deixe essa família, Senhor, ser destruída. Não deixe esse filho ser destruído. Não deixe esse sobrinho ser destruído. Não deixe esse neto ser destruído. Senhor, liberta, Pai, os amigos, os irmãos desta pessoa. Liberta toda a família. Nós confiamos no Teu poder, honrando o Senhor a todos, guardando o Senhor a todos. São muitas pessoas, ó Pai, que estão orando conosco agora. Senhor, e que eles entendem que o Senhor os levantou para interceder. O Senhor os levantou para eles orarem pela Sua família. O Senhor os levantou para eles serem cheios do Seu poder. O Senhor os levantou para eles serem transmissores da Sua glória. Hoje, essa mãe está orando por esse filho que é tão vazio, vazio de paz, vazio de alegria. Esse filho que desde muito novo deu exemplos de tristeza, de rebeldia, de rejeição, de imaturidade. Senhor, esta mãe vem percebendo esta mudança, esta diferença ao longo de alguns anos. Meu Deus, mas neste momento alcança, meu Pai, alcança pelo Teu poder, alcança pela Tua graça cada filho, pois está escrito, Pai, que ainda que uma mãe se esqueça do Seu filho, todavia o Senhor não se esquecerá de nós, mas não há uma mãe sequer que esqueça, ainda que abandone o esquecimento, não é possível, porque foi gerado dentro dela, a não ser por um problema mental ou psicológico, mas muitas mães estão aqui, Senhor, orando pelas filhas, pelos filhos, principalmente pelo futuro deles. O mundo dá tanta oportunidade, o mundo promove tantas coisas, ó Pai, que na verdade essas coisas não são coisas boas, não são coisas agradáveis, Senhor, tem misericórdia, o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus do sobrenatural, o Senhor é Deus de coisas maravilhosas, Senhor, tem misericórdia desta vida, tem misericórdia desta casa e de toda essa família, meu Pai, o Senhor sabe que essa pessoa está preocupadíssima com os filhos, preocupadíssima com as filhas, que às vezes, meu Pai, está sendo levada por um sentimento de rebeldia, por um sentimento, Pai, de êxtases, de prazer pelo pecado, de prazer pelo engano, mas essa mãe não quer que a filha passe por aquilo que talvez um dia ela passou, esta mãe não quer que a filha passe por aquilo que talvez lá atrás, por causa de uma rebeldia, por causa de uma desobediência, ela passou, dê pra esta mulher, meu Deus, uma oportunidade, dê pra esta mulher, Senhor, a oportunidade dela ver os filhos na tua presença, os filhos libertos, os filhos transformados, os filhos completamente restaurados, é tão triste ver um filho bêbado, é tão triste ver uma filha vivendo sem compromisso na sua vida pessoal, Senhor, há muitas mães que os filhos estão desempregados, já fazem algum tempo, Pai, que esses filhos estão assim, que não conseguem emprego, que não conseguem oportunidade, conseguem dinheiro às vezes de maneira fácil e perigosa, Senhor, levanta o filho dessa irmã como varão valoroso, levante a filha dessa irmã como uma grande mulher de Deus, Senhor, aqueles, meu Pai, que estão orando conosco agora, e o Senhor sabe, Pai, que ainda são crianças, mas esta mãe tem orado e pedido, Pai, para os seus filhos não se afastarem da igreja, para os seus filhos não se afastarem da presença do Senhor, dai força, meu Pai, dai força, meu Pai, para esta mulher, dai força só para este homem, Senhor, e que a sua casa seja um celeiro de milagres, Senhor, esta irmã que os filhos são adolescentes, ainda ela consegue dominar debaixo da sua ordem, mas eles vão crescer, meu Pai, e nós precisamos que o Senhor esteja com eles, que o Senhor vá na frente deles, que o Senhor os livre, que o Senhor os conduza em segurança, livrando eles do perigo iminente, livrando eles dos conselhos, das más companhias, livrando eles, ó Pai, sim, meu Pai, das obras satânicas de Satanás, coloque as Tuas mãos dentro desta casa, coloque as Tuas mãos dentro deste lar, meu Pai, não há impedimentos, não há muralhas quando o Senhor decide, operar, a Tua palavra diz que Davi vai dizer no Salmo 22, desde o ventre fui lançado sobre Ti, desde o ventre fui lançado para Te servir, Senhor, que estes filhos entendam que o lugar deles é no altar do Senhor, Senhor, que estes filhos entendam que o lugar deles é no centro da Sua vontade, é libertos, é transformados, é salvos, Senhor, essa criança, esse jovem, esse adolescente, que o diabo tem iniciado a rebeldia, Senhor, coloca um ponto final, esses jovens que não têm ouvido o Seu Pai e a Sua Mãe, esses jovens que não têm ouvido os Seus Pais que no nome de Jesus Cristo, ó Pai, eles voltem, Senhor, a ouvir, eles voltem a obedecer, eles voltem a amar, eles voltem a se respeitar, não há nada que o Senhor não tenha poder para operar, não há nada que o Senhor não tenha poder para fazer, meu Pai, faça uma grande obra, Glorifique, Senhor, o Teu nome, Glorifique, meu Deus, o Teu nome na vida deste filho e desta filha, Pai, que o Senhor os faça ser mais do que vencedores, talvez esta irmã não está orando por um filho nem por uma filha, mas por um parente, por um amigo, Senhor, visita esta pessoa, é o Senhor que convence do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus Cristo, Pai, opere na vida desta pessoa, está escrito que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo o mundo, os padrões deste mundo, mas que vive segundo o Senhor, Pai, liberta os nossos familiares, alguns já foram para casas de recuperação e não tiveram solução, alguns já ficaram presos e não mudaram, alguns, meu Pai, já passaram pelo vale da sombra da morte e não perceberam que eram um milagre de Deus, mas ainda continuam sem conhecer o Criador, continua sem viver conforme o Teu querer, ó Jesus, coloque as Tuas mãos agora, ó Jesus, coloque as Tuas mãos neste momento, ó Pai, ajudando esta família, ajudando este lar, ajudando esta casa, ajudando esta pessoa, ajudando o Senhor esse familiar, repreenda Senhor, esse demônio que oprime, este demônio Senhor, que envergonha, arranque Senhor, essa Senhor, tristeza, esta angústia, esse sofrimento da vida desta pessoa, Pai, que o Senhor venha repreender este mal agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, joga por terra todo o Espírito das trevas, joga por terra todo o Espírito maligno, que quer levar para as drogas, por tráfico, pelo crime, para a prostituição, repreenda Senhor, esses demônios, que quer conduzir esta pessoa ao fracasso, que quer conduzir essa pessoa à derrota, o Senhor pode mudar essa história, o Senhor pode mudar a situação desta vida, meu Pai, é por isso que mães estão de joelhos, avós estão de joelhos, pais estão se consagrando, Senhor, não deixe os nossos familiares descerem à sepultura sem conhecer quem o Senhor é, não deixe os nossos familiares descerem ao inferno e serem julgados sem conhecer a Tua palavra, estende, Senhor, o plano de salvação, pois queremos declarar como declarou Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, queremos declarar como declarou Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, Senhor, está tudo nas Suas mãos, Senhor, está tudo diante de Ti, Senhor, está tudo perante o Seu altar, está tudo perante o Senhor, Pai, portanto, liberta os filhos, filhas, gerros, noras, netos, primos, sobrinhos, liberte a nossa família, está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, eu creio, meu Pai, que o Senhor pode libertar esta pessoa, o Senhor pode fazer dele, fazer dela, um grande e uma grande mulher de Deus, salva, Senhor, toda a nossa família, e assim como o Senhor encontrou com o Saulo no caminho de Damasco, encontre com esta pessoa, no caminho do orgulho, no caminho da soberba, no caminho da vanglória, libertando, transformando e salvando, pois o Senhor é o único Deus que veio para salvar o que se havia perdido, faz a tua obra, Senhor, glorifica teu nome na vida desta pessoa, glorifica teu nome dentro desta casa, glorifica teu nome no meio desta família, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, eu quero deixar um versículo da Palavra de Deus para vocês, que está aí orando por alguém da sua família, por um filho, por uma filha, você é uma pessoa que você não está fazendo mais do que o que Deus esperava que você fizesse, intercedesse por alguém, olha o que está escrito, a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Muitas vezes, quando a criança, na maioria das vezes, é pequena, ela não sabe o que faz, a procedência dela, a atitude dela, as palavras, tudo o que ela faz, se torna algo puro, a partir do momento que ela não tem o conhecimento que aquilo é errado. Tanto que a palavra insensatez fala de imprudência, fala de precipitação, fala de até mesmo incoerência. e com o passar do tempo, os pais vão educando, trazem a vara da disciplina, mas chega um momento que os filhos crescem, você não vai sair por aí batendo no seu filho, batendo na sua filha, mas assim como um pai e uma mãe tem a vara da disciplina, Deus também tem a forma de trabalhar, Deus também tem a maneira de agir, às vezes ele puxa nossa orelha, às vezes ele nos corrige, mas isso é para o nosso bem, você está orando por um filho, por uma filha, por um parente, por alguém, mas se for necessário, a vara da disciplina de Deus também virá sobre esta pessoa, não para a perdição dela, mas para a salvação da alma e para que essa pessoa chegue ao conhecimento que existe um Deus que governa as nossas vidas, que Deus te abençoe, aquilo que você não pode fazer, Deus vai fazer por você, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até as três da madrugada em nome de Jesus.